E aí, rebanho, hoje é dia de voltar a trazer vídeos contínuos aqui no canal e eu trarei pra vocês uma resenha acerca do livro A Escola Austríaca de Jesus Huerta de Souto, que é um dos caras mais ousados e hostis da Escola Austríaca atualmente. Tem uma palestra dele acerca do liberalismo clássico, que é fenomenal, e ele diz de forma completamente inusitada É liberalismo, é uma utopia teoricamente impossível. Eu achei sensacional a palestra dele. Muito boa mesmo, só aí vocês darem uma pesquisada aí Liberalismo e Anarcocapitalismo, Jesus Huerta de Souto, porque inclusive há essa palestra legendada e ela é muito interessante. Agora, como é que eu resumiria esse livro aqui? Eu diria que é armamento, que é munição pra dar tiro intelectual em neoclássico, chicaguista, keynesiano, porque ele vai construindo aqui um pouco da história da Escola Austríaca de Economia, mostrando onde a Escola Austríaca realmente foi imponente, onde ela pisou, por assim dizer, nos neoclássicos, nos keynesianos, e foi demonstrando isso ao longo da história, embora seja ignorado pela academia, o que hoje eu considero como algo bom. Esse livro aqui tem um impacto muito grande pra quem tá lendo, porque ele contém muitas informações. Ele vai explodindo informações assim na tua cara. Um parágrafo, às vezes, é utilizado pra citar o nome de 15 autores ou economistas austríacos ou proto-austríacos ou que têm ligações com a Escola Austríaca de Economia, e às vezes você fica frustrado porque você leu um parágrafo e você pensa meu Deus, não tem como eu decorar tudo isso aqui, eu aprendi tudo isso aqui de uma vez só. E aí eu vou trazer pra vocês aqui a mesma lição que eu aprendi sozinho enquanto lia o Ciência Econômica e o Método Austríaco. Há livros que não são propriamente ditos pra você aprender o que tá no conteúdo dele. São livros que são manuais, que são recomendações, que são um guia pra o que você deve estudar, pra o que você deve aprender. O Ciência Econômica e o Método Austríaco, pra mim, foi assim. Por isso que eu chamo ele de Peneira Ancap, ou Peneira Libertária. Você vai lendo e aí você pensa, poxa, eu nunca ouvi falar disso aqui, então isso é algo que eu preciso estudar. E aí o que você já sabe, o que você já consegue compreender ali 100%, você diz, poxa, olha, isso aqui eu já tenho um certo grau de domínio, tá? Então é assim que eu vejo esse livro aqui também, porque foi assim pra mim. Eu via aqui diversas coisas que eu não sabia acerca de Escola Austríaca de Economia e sobre Economia, e agora eu sei o que é que eu preciso estudar, eu sei o que é que eu preciso aprender, o que eu preciso me aprofundar. Isso é interessantíssimo pra um ganho intelectual. Há livros assim que devem ser lidos de tempos em tempos, que vão fazer com que a gente meio que expanda a nossa visão, porque a gente vê isso aqui e acha que a gente vê muito, mas aí alguns livros vão ampliando a nossa visão acerca do conhecimento, e isso é muito interessante, e eu fico muito feliz quando eu consigo ler algo desse gênero. Quando eu iniciei a leitura do livro, eu não gostei muito da escrita do Soto, porque ele, sei lá, cara, eu vejo as palestras dele, e aí eu consigo imaginar ele escrevendo do mesmo jeito que ele faz a palestra. E ele faz umas zoeiras, ele é mó gaiato, então, pra mim foi um pouco estranho essa leitura aqui, eu prefiro meio que ler um livro que me lembre de intransigência, me lembre de rigidez, de seriedade, sabe? Por mais que o livro seja sério, não é isso que eu tô querendo passar aqui, não tô querendo dizer que o livro não é sério, me lembra muito do Soto, cara. Então, é muito estranho, é muito diferente, mesmo assim o livro foi muito bom, eu demorei um pouco pra engatar, e aí eu percebi que é só mais um livro da escola austríaca, um livro muito bom, por sinal, que deve ser lido pelo máximo de pessoas possível. Agora, aquele negócio, como eu disse, tem muito conteúdo aqui, então não se frustre se você ler um capítulo inteiro e pensar, poxa, foi muita informação, porque com o tempo, lendo outros livros, você vai conseguir conectar o que tá aqui com esses outros livros, e vai poder sintetizar melhor o conhecimento da sua mente. Inclusive, enquanto eu lia, eu pensava, poxa, isso aqui tá no Democracia do Hope, isso aqui tá no Ação Tempo e Conhecimento, do Biratão Jorge Orio, inclusive é um livro bem parecido em diversos pontos, porque ele traz aspectos da escola austríaca em diversos momentos que fazem referência ao mesmo autor, a mesma ideia, ou ao mesmo insight do mesmo autor, ou da mesma corrente de pensamento econômico, então isso é muito interessante. O livro conta com sete capítulos, notem que eu tô falando bem rápido aqui, primeiro porque eu gosto de falar rápido, segundo porque eu já gravei esse vídeo aqui, aí o vídeo teve uns 20 minutos, e aí ficou sem o microfone, porque eu não pluguei o microfone, eu sou um imbecil. Ele conta com sete capítulos, mais a introdução, no primeiro tu vai ter princípios essenciais da escola austríaca de economia, depois Conhecimento e Função Empresarial, terceiro, Kalmenga e os Precursores da Escola Austríaca, que foi o capítulo que eu mais gostei, Bombarver, que é a Teoria do Capital, Von Mises e a Concepção Dinâmica de Mercado, Friedrich August von Hayek e a Ordem Espontânea de Mercado, e por último, o Renascimento da Escola Austríaca de Economia. Um pequeno parêntese aqui, tá? Se inscrevam no canal, deixem o like, confiram os links na descrição, o livro também tem link aí na descrição, pra quem quiser dar uma conferida, vocês compram através dos meus links, e assim vocês vão estar patrocinando o canal, inclusive quem comprou o box do Mises, muito obrigado, vocês estão me ajudando demais, a partir do mês que vem eu vou abrir um canalzinho no Discord, no servidor no Discord, pra quem patrocina o canal com valores a partir de 5 reais, o que seria muito interessante também, tá? Mas sim, se inscrevam, deixem o like e vamos lá, continuando pro vídeo. No primeiro capítulo ele vai dar uma abordagem um pouco mais holística, ele vai trazer alguns aspectos mais gerais da Escola Austríaca de Economia, tanto é que ele traz até uma tabelinha assim, com o ponto de questionamento, o ponto de estudo, ou a visão do estudo, e ele traz uma perspectiva austríaca e uma neoclássica, aqui e aqui também, sabe? Então isso é interessante pras pessoas que querem entender qual é a diferença entre a Escola Austríaca de Economia e os neoclássicos. E aqui eles vão falar, na verdade ele vai falar um pouco sobre a função empresarial, a subjetividade, que é um dos pontos radicais, não radical no sentido de extremista, mas sim de centro de estudo da Escola Austríaca, que é o próprio subjetivismo, tudo emana do subjetivismo, seja do subjetivismo de custos, subjetivismo de informação, subjetivismo de valor que é atribuído pra um determinado bem, porque até os bens de primeira ordem, pra usar uma linguagem mengueliana, que inclusive é utilizada aqui, os bens de primeira ordem ou os bens de ordem mais elevadas são subjetivamente percebidos pelos indivíduos. Então isso aqui é o que permeia o livro por inteiro, isso é muito interessante pra gente poder meio que ir agregando ao nosso conhecimento mais das teorias austríacas. Depois ele vai passar aqui sobre conhecimento em função empresarial. Quando ele fala sobre conhecimento, ele vai tratar aqui de conhecimentos tácitos, que os agentes empreendedores, os empresários, não conseguem articulá-los por ser algo que está implícito neles, sabe? É algo que realmente é tácito. Você sabe como agir, você tem aquela noção, mas você não consegue passar pra outra pessoa, você não consegue explicar pra outra pessoa. Pense o seguinte, vamos supor que você trabalha numa empresa, e aí seu chefe quer que você faça uma determinada coisa que ninguém mais consegue entender o porquê é que ele quer que aquilo seja feito daquela maneira. E você acha que seu chefe é alguém ignorante, é alguém que não sabe o que está fazendo. Mas aí no final das contas, ele está querendo fazer aquilo ali porque ele tem um conhecimento que ele só não te fala porque ele não consegue te passar. É algo que ele aprendeu com a própria experiência prática dele. É algo que permeia também o livro constantemente porque o empresário, o agente empreendedor, todos nós somos agentes empreendedores, na verdade, mas assim, visto mais como empresário mesmo, tendo uma visão um pouco mais de lato senso, ele é o agente protagonista da economia. É através do conhecimento subjetivo que ele adquire que se cria o motor da economia utilizando como combustível para esse motor a poupança, que é algo que é falado mais para frente quando ele começa a falar sobre o Bombawerk. E aí no terceiro capítulo, quando ele fala sobre o Menger e os precursores da escola austríaca, você acaba tendo um lampejo de humildade intelectual porque existe uma alta probabilidade de alguém já ter pensado em todos os seus insights anteriormente e ter feito isso de forma muito mais abrangente, de forma muito superior. Uma das coisas mais importantes que o Menger fez, e ele fala disso aqui, ele trata disso aqui, foi trazer à tona, dar um sopro de vida em diversas outras teorias, em diversas outras ideias de economistas anteriores ao próprio Menger, principalmente aos escolásticos, aos economistas espanhóis do século de ouro. Ele fala aqui sobre o Juan de Mariana, fala sobre o Cantillon e diversos outros. Seria até desonesto da minha parte tentar citar todos porque são muitos, mas muitos mesmo. Então é complicado porque cada um teve uma contribuição muito importante e depois quando ele começa a falar sobre o Menger, ele cita algumas contribuições que são as mais fundamentais e as mais originais do Menger. Uma delas é ver a sociedade, as instituições sociais, na verdade, como resultados de processos meio que evolutivos ali que surgem naturalmente através do mercado, através das livres trocas, sem agressão, sem nenhum tipo de coerção estatal. E isso é algo que a gente deve utilizar como argumento para defender também o libertarianismo e o anarcocapitalismo, que é algo que falta comumente e a gente tem que utilizar mais isso, sabe? Eu acho que não é suficiente. Eu tenho que gravar os vídeos aqui, sempre dizer, olha, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu quero gravar e você está assistindo porque você quer gravar. Não tem nenhum tipo de agressão estatal ocorrendo aqui. Existem até algumas, mas não alcançam com tanta força o conteúdo que eu estou produzindo ou o conteúdo que vocês estão assistindo. Ele fala também sobre a ideia original, aquilo que eu tratei anteriormente como uma linguagem migueliana, de bens de ordem inferior e bens de ordem superior, onde os bens de ordem superior seriam os bens de capital, os bens utilizados para você gerar outros bens ou as etapas produtivas para você produzir um bem que seria de consumo. Só lembrando que um bem de ordem superior ou um bem de ordem inferior, ele é um bem superior ou inferior, dependendo do que está olhando, sabe? Do indivíduo que está analisando aquilo ali. É subjetivo. Porque eu posso utilizar um bem de forma a criar um outro bem, a fazer daquele bem uma etapa produtiva para um bem de ordem inferior ou a pessoa pode utilizar aquele bem ali diretamente como um bem de ordem inferior. Então, sempre tem que tratar a economia de forma subjetivista, que é algo que foi a coisa mais importante que o Menger fez, tá? Foi, cara, toda a concepção da escola austríaca surge por causa desse pilar do subjetivismo, que inclusive é também base para a refutação de algumas outras escolas de pensamento econômico. Provavelmente vocês já ouviram falar aí do paradoxo do valor, né? Então isso está completamente embutido no subjetivismo do Menger. Embora ele aqui também fale sobre o Léon Valhaz e o William Stanley Jevons, que também foram importantes. Mas aí só os austríacos é que realmente seguiram a linhagem subjetivista. No quarto capítulo tu vai ter a teoria do capital do Eugen von Bombavik, onde ele fala sobre a importância da poupança como o combustível para o motor da economia, que seria o empreendedor, o agente empreendedor. E aqui ele fala de um exemplo do Robson Crusoe das amoras, né? Você, em vez de simplesmente pegar as amoras e consumir as amoras, você poupa as amoras por um tempo para você produzir algo que faz com que você consiga colher mais amoras. Então, a poupança, aquele sacrifício ali é algo necessário para que você enriqueça a longo prazo. Quando você tende a olhar mais para o futuro, quando você reduz, quando você alonga a sua preferência temporal, isso é algo também... Toda vez eu penso em falar supra-assumalmente importante. Eu sei que essa palavra não existe, mas meio que virou um meme aqui no canal. Então, é imprescindível a questão da poupança como combustível da economia. Inclusive, no Ação Tempo e Conhecimento, o Biratã Jorge de Ório dá o mesmo exemplo, só que em vez de falar de amoras, ele fala sobre peixes, né? Você poupa o peixe e aí, depois que você tem alguma quantidade determinada de peixes poupados, você tira um dia e come aqueles peixes que você poupou porque você precisa construir alguma coisa. Você constrói uma rede ou uma lança para você, assim, poder coletar mais peixes ainda. Seria a mesma coisa no caso das amoras. E aqui ele também vai falar sobre diversos combates intelectuais que o Eugen von Bombaver que passou, teve respostas ao Marx, né? A gente sabe que existe toda uma teoria do capital aí para refutar Marx, oriunda do Eugen von Bombaver que para derrubar a mais-valia. Também tem os debates com John Bates Clark, lembrando que esses debates são questões mais intelectuais mesmo. E também tem do próprio... Deixa eu lembrar aqui? Alfred Marshall, tá? Quase que eu esqueço. E esse que é um dos caras mais importantes para os neoclássicos. No quinto capítulo tu vai ter o Ludwig von Mises. Vai ter diversas contribuições do Mises aqui. Ele vai primeiro falar um pouco sobre a própria vida do Mises, uma pequena e breve bibliografia, mas aí depois ele vai começar a falar sobre a teoria do dinheiro e do crédito que foi um dos livros mais importantes do Mises onde ele respondeu o problema da circularidade e trouxe o teorema da regressão à tona onde você vai elevando até os princípios e quando um bem ainda não era moeda mas ele se tornou moeda o que é algo extremamente importante e extremamente interessante. E aí, quando ele fala sobre a impossibilidade de cálculo econômico que o Mises teorizou é interessante citar que ele cita, ele faz referência a dois alunos do Oscar Lange que foi o cara que disse que deveriam construir uma estátua do Mises por ter mostrado o problema do socialismo e tá passando um carro de som aqui desgraçado. Ele diz o seguinte, também os discípulos de Oscar Lange ou Oscar Lange eu não sei como é que se pronuncia mas eu acredito que seja Lange Bruce e Lask acabaram por afirmar que Lange e os teóricos socialistas nunca tiveram êxito no momento de dar uma resposta ao desafio dos austríacos isso se referindo à impossibilidade de cálculo econômico sobre uma comunidade socialista que é imprescindível e também você tem aquela intensificação do fator empresarial da função empresarial como o alocador de informação dentro da economia que é algo que é tratado constantemente durante o livro porque o agente empreendedor ele cria informação enquanto ele une a informação de outros indivíduos e assim ele vai produzindo mais informação vamos supor que você tem um indivíduo A B e o C e o empreendedor é o indivíduo B e aí o A tem algo para vender o C quer comprar mas eles não se conhecem eles não se conectam então eu como agente empreendedor vou lá, sei lá pego dinheiro emprestado ou uso a minha poupança para comprar o que A tem para vender e vendo para ser um pouco mais caro eu gerei lucro ao mesmo tempo eu fiz com que C conseguisse comprar o que ele estava precisando ele saiu de uma situação menos satisfatória para uma situação mais satisfatória e o A saiu também de uma situação menos satisfatória porque ele conseguiu vender a paradinha dele no sexto capítulo ele já vai falar sobre o Hayek sobre as contribuições Hayekianas principalmente acerca do conhecimento e também sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos o Tassi o tão famigerado o Tassi que tanta gente fala que tanta gente diz que é a demonstração do porquê as crises ocorrem mas aí muita gente simplesmente ignora o pessoal diz refutei e refutou magnífico mas quando a gente olha para a história a gente vê que basicamente a história possui diversos ciclos econômicos que sempre surgem por causa da expansão da base monetária é inclusive um insight interessante do Mises de separar o que é teoria e o que é história você vê a história como fenômenos que já passaram mas o historiador não tem como conceber ele não tem como compreender todos os fenômenos complexos que fazem com que surja um determinado evento um determinado fato histórico então você precisa de uma teoria sólida a priori para poder interpretar esses fatos históricos com muito mais certeza com muito mais verossimilhança por assim dizer e aí um dos capítulos mais interessantes para mim foi o capítulo do Hayek porque ele conta um pouco sobre a história do Hayek e é bem triste algo que não é falado inclusive ele fez algumas besteiras e acabou meio que sendo excluído do círculo de colegas dele inclusive o Leonel Robbins parou de falar com ele por bastante tempo o Leonel Robbins que tem uma das definições de economia que é mais utilizada que é a alocação de recursos escassos com os alternativos ele foi aluno do Mises e notem que o Hayek depois de ter ganhado o prêmio Nobel em 74 teve um sopro de vida e começou a realmente produzir mais conteúdo a criticar mais conteúdo mas ele meio que foi deixando a teoria econômica de lado e foi se aprofundando mais na questão sobre direito na questão sobre lei mesmo sabe uma parte que poderia ter sido levada até as últimas consequências lógicas e cair no libertarianismo mas infelizmente só foi com o Rothland ou felizmente porque agora a gente tem um movimento um movimento então a gente tem uma ação libertária sabe e é triste porque a gente acaba criticando bastante o Hayek por causa da soçagem dele já o último capítulo ele trata do ressurgimento do renascimento da escola austríaca da economia principalmente depois do Nobel do Hayek onde você tem diversos autores diversos economistas atuando em diversas áreas no planeta inteiro isso é muito bom pra gente depois o livro vai tratar de fazer algumas respostas a críticas que são levadas aos austríacos que são críticas que são interessantes e é bom pra você aprender a argumentar contra os socialistas isso é extremamente interessante e por último ele vai trazer uma comparação entre os paradigmas neoclássicos e os austríacos o que é interessante também depois surge aí mais 10 páginas de referências bibliográficas porque tem muita nesse livro não tem notas de rodapés mas tem muitos livros de referência é algo que é essencial pra quem quiser se aprofundar um pouco mais na escola austríaca da economia recomendo demais o livro é ótimo, ótimo, ótimo mas lembrem-se vocês não precisam aprender tudo que tá aqui vocês podem aprender com o tempo e ir pesquisando em outros livros pra poder se aprofundar nesses problemas aqui eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem o like se inscrevam no canal e até o próximo vídeo valeu, falou e fui!